O que é a igreja? Se nós queremos uma igreja que ora, o pastor tem que ser o primeiro exemplo de oração. A vida do líder é a vida da sua liderança. E eu quero partilhar com vocês hoje, melhorou bastante, um texto que trata de liderança, que é Atos 20, versos 17 a 38. Peço que você abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por gentileza. Atos 20, 17 a 38. Está escrito o seguinte. Vou ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear-lhes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobissei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mistério, socorrer os necessitados. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-venturado é dar, que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navírio. Amém. Meus irmãos, é sabido de todos vocês, que Paulo, o grande desbravador do reino de Deus, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está na sua terceira viagem missionária, e ele dedica três anos nessa viagem, na cidade de Éfeso, que era a capital da província da Ásia Menor. Éfeso era uma das maiores metrópoles do mundo da época, com mais de trezentos mil habitantes. Hospedando uma das sete maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, quatro vezes maior que o Partenon de Atenas. Quando Paulo chega nessa cidade, ele enfrenta dois problemas espirituais graves. Primeiro, era a idolatria, porque os nichos do templo, da deusa Diana, era o principal produto de souvenir para os turistas que chegavam. Segundo, além de ser uma igreja, uma cidade idólatra, era uma cidade marcada pelo ocultismo. E Paulo fica ali três anos, e prega com tamanho poder, com tamanho eficácia, e com resultados tão otimistas, que após três anos, a idolatria recua. Os feiticeiros se convertem, e queimam seus livros de imagina e praça pública. Se não bastasse isso, porque Éfeso era uma cidade estratégica, no período em que ele fica ali, igrejas são plantadas nas cidades. Da Ásia Menor, como Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Nós chamaríamos isso hoje de um poderoso avivamento. Agora, Paulo está indo embora, está se despedindo. Ele está indo para Jerusalém, levando uma oferta para os pobres da Judéia, que ele recolheu entre as igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, em virtude da fome que assolou o mundo, no período do Imperador Cláudio, que foi de 41 a 54, da Era Cristã. E em virtude também da expulsão dos judeus de Roma. Quando ele está no porto de Mileto, para embarcar e zarpar, atravessando o mar, para outras plagas, até Cesaré Marítima, de onde ele subiria para Jerusalém, ele manda chamar os presbíteros da igreja, por uma palavra de despedida. E eu considero essa palavra, esse discurso, esse sermão, uma das joias mais preciosas sobre liderança que nós temos na Bíblia. E nesse discurso, Paulo vai trazer para nós alguns princípios fundamentais do que tange a liderança. E eu quero repartir com vocês esses princípios. Em primeiro lugar, notem comigo, por favor, o versículo 19. É a relação do líder com Deus. Está escrito o seguinte, Servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas, e provações que pelas ciladas dos judeus me sobreviveram. Não há nada mais importante, não há nada que possa vir antes disso aqui na vida de um líder. Qual é a sua relação com Deus? A pergunta é, a quem nós estamos servindo? Parece a princípio muito óbvio, mas não é. É possível que um líder, meus irmãos, seja um absalão, construa um monumento a si mesmo. Ele esteja edificando o seu próprio nome. É possível que um líder, esteja servindo a sua denominação, prioritariamente. Porém, é muito importante entender que Deus nos chamou para servi-lo. Porque quem serve a Deus, não está à procura de aplausos. Quem serve a Deus, não se desencoraja com críticas. Quem serve a Deus, por servir a Deus, vai enfrentar algumas coisas na vida, como realizar um ministério com o rosto banhado de lágrimas. Quem serve a Deus, não pode ter peito estufado, nariz empinado. É com humildade. Quem serve a Deus, e não negocia princípios e valores, vai ser perseguido. Vai ser atacado. Vai enfrentar, inclusive, o que Ele chama aqui de cilada. Aqueles que negociam princípios e valores, aqueles que pregam a mensagem palatável, ou politicamente correta, para atender, o gosto da freguesia, pode se livrar de alguns problemas. Mas quem serve a Deus, jamais se dobra a pressão, a sedução, do status quo da sociedade. Deus não nos chamou para sermos profetas da conveniência. Deus nos chamou para sermos arautos do rei dos reis. Deus não nos chamou para sermos alfaiate do efêmero. Deus nos chamou para sermos escultores do eterno. Nós não pregamos para agradar as pessoas. Como João Batista, nós pregamos para levá-las ao arrependimento e a fé salvadora. Isso porque nós estamos servindo a Deus e não aos homens. Esse é o primeiro princípio. Esse é a base do ministério. A quem estamos servindo. Segunda relação fundamental na vida de um líder, é a relação desse líder com ele mesmo. Confira aí o versículo 18 comigo. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Três coisas aqui no verso. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. O líder não está numa torre de marfim. O líder está entre os liderados. Segundo, vejam vocês, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, terceiro, em todo o tempo. Ou seja, ou seja, para o líder não serve aquele adagio, a última impressão é que fica. a vida do líder deve ser consistente, do primeiro ao último dia. Do dia que ele chega ao dia que ele sai. O líder não tem caixa dois moral. O líder não joga nada para debar do tapete. A vida do líder é verdadeiramente a vida da sua liderança. É a piedade do líder que é a melhor propaganda da reputação do líder. Porque aquilo que você é em secreto é exatamente o que você representa em público. Se você perceber no verso 28, a primeira frase é essa, atendei por vós. Sabe o que ele está dizendo? É que a primeira ovelha que você tem no rebanho, e talvez a mais difícil de lidar, é aquela que você vê diante do espelho. se nós não cuidarmos de nós mesmos, estaremos inaptos para cuidar dos outros. Nós vivemos uma sociedade que gosta muito de performance, muito de carisma, e Deus se interessa mais por caráter e por motivação. Você pode ser um líder brilhante aos olhos dos homens, mas se a motivação não for boa, Deus não se agrada. Deus quer a verdade no íntimo. Isso levou alguém a dizer com muita apropriação, que se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Isso porque os pecados do líder são mais graves, mais hipócritas e mais danosos do que os pecados dos demais. Mais graves porque o líder peca contra o maior conhecimento. Mais hipócritas porque o líder exorta as pessoas a viverem. corretamente. E ele às vezes não vive o que ele recomenda. E mais danosos porque quando um líder tropeça, mais pessoas são atingidas. Então fica aqui o alerta para você e para mim, é hora de cuidar de nós mesmos. velar pela nossa vida. Tanto na verticalidade com Deus, quanto na horizontalidade com as pessoas na nossa própria relação pessoal. Vamos ao terceiro princípio que eu quero destacar. é a relação do líder com a palavra de Deus. Eu só queria que você observasse comigo dos versos 20 a 27, alguns verbos que estão aí. No verso 20, ele usa o verbo anunciar e ensinar. No verso 21, ele vai usar o verbo testificar no gerúndio. No verso 24, ele vai usar o verbo testemunhar. No verso 25, ele vai usar o verbo pregar no gerúndio. No verso 27, ele vai usar o verbo anunciar. Todos esses verbos estão ligados ao quê? A palavra de Deus. Se Deus chamou você para ser pastor, você tem que ser um amante e um estudioso da Bíblia. Seria muito vergonhoso ter uma ovelha que saiba mais Bíblia do que você. Que lê mais Bíblia do que você. Se interesse mais pela Bíblia do que você. Nós não temos uma outra alternativa. Nós temos que mergulhar na Escritura, na linguagem de Paulo Timóteo, daqueles que são dignos de redobrar dos honorários, porque se afadigam na palavra. É curioso isso. Mas muitos crentes ainda têm uma ideia romântica do Ministério Pastoral. Tem muito crente que acha que pelo fato de o pastor um dia ter passado por um seminário, que sermão é uma coisa natural, que parece que despeja na cabeça dele. E eu não preciso preparar, não preciso estudar. Eu estou com 41 anos de ministério, eu ainda gasto em média de 8 a 10 horas para preparar um sermão. E se você não estudar para preparar, você começa a dar uma sopa rala para o povo. As ovelhas podem ser até analfabetas, mas tolas elas não são. Qualquer ovelha sabe se o pastor está enrolando, enchendo linguiça. ou seja, o senhor se preparou para pegar. Então eu chamo a sua atenção para duas coisas aqui inicialmente. Olha o verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e divulga a ensinar publicamente e também de casa em casa. Grife a expressão publicamente e também de casa em casa. Ou seja, o pastor, ele tem uma congregação onde você reúne uma assembleia com a somatória de todos os membros, um domingo, por exemplo, no dia de semana. Mas o pastor também, ele vai para um pequeno grupo, para uma célula, para uma reunião familiar. Ele tem a mesma dedicação para pregar para cinco pessoas, para dez pessoas, que tem a dedicação para pregar para quinhentas pessoas, para mil pessoas. Não é porque, por exemplo, o culto durante a semana tem uma frequência menor do que no domingo, que ele pode fazer apenas uma breve devocional e não se preparar. Aliás, você deveria prestigiar ainda mais quem vem durante a semana com a sua agenda de trabalho semanal e ainda tem a sua dedicação de vir à casa de Deus. Mas aqui tem um alerta também. O perigo, meus irmãos, do pastor se tornar um pastor seletivo. E por seletivo eu estou dizendo aquele pastor que só quer pregar, só gosta de pregar e às vezes só prega se for para grandes auditórios. Ele se acha importante demais. Se considera uma estrela, um fenômeno. E isso é um problema, isso é um risco. A igreja evangélica brasileira cometeu e comete ainda hoje o pecado de tratar cantores e pregadores como astros de cinema. De cantores e pregadores que não aceitam agenda sem um cachê definido. E quando nós contribuímos para essa cultura, estamos em pecado. Eu certa feita, pastor Joel, fui convidar um pregador para uma ocasião especial na igreja, lá em Vitória. E eu não consegui falar com o pregador porque ele estava blindado. Mas com muito esforço consegui falar com a secretária. Quando eu fiz o convite, ela me respondeu assim, o nosso pastor não prega mais em igrejas, só em grandes auditórios. Ou para grandes auditórios. e eu não consegui me conter. E disse, olha, então você avisa o seu pastor aí que deve ser mais importante que o apóstolo Paulo, do que o próprio Jesus. Porque Paulo pregava de casa em casa. Jesus pregou seus melhores sermões para uma pessoa só. Então, não tem desse negócio do camarada achar que agora eu sou o cara, então agora eu não falo mais para pequenos grupos, para pequenos líderes, grupos de pequenos líderes. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não estou falando que você não deva ser estratégico. eu não estou falando que você não deva cuidar da sua agenda para que você possa otimizá-la da melhor maneira. Eu faço questão hoje de atender algumas agendas daquelas igrejas que você baixa a portinha. Para entender que quando você chega em uma igreja que tem muita gente, não é porque você está lá, é porque aquela igreja trabalhou, orou, convidou, se empenhou para que aquelas pessoas estivessem lá. Então, não atribua glória para você mesmo. Mas, há um segundo ponto que eu quero destacar no verso 21. Testificando tantos judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Notem que no verso 20 ele falou de ensinar, mas no verso 21 ele falou de testificar arrependimento e fé. Arrependimento e fé dentro da nossa soteriologia são os dois elementos da conversão. O que significa isso? Significa que o pastor é um mestre e que o pastor é um evangelista. Que ele ensina e usando uma palavra de Oswaldo Smith ele ganha almas. Por que é importante isso? É porque nós estamos hoje vivendo um avanço e ao meu ver um macharré no que tange a formação teológica. Há algumas décadas quem dava aula nos seminários? Pastores. Pastores de igrejas. hoje nos seminários mais conceituados a ideia mudou. Não, tem que ter uma pessoa com mestrado. Com doutorado. Qual o problema? O problema é que hoje quando um rapaz sai de um seminário formado em teologia muitos deles não querem pastorear a igreja não. É que é engatar no mestrado. E ele termina o mestrado e a quem engatar num doutorado. E ele termina um doutorado já aproveitando um pós-doc. E aí ele volta de lá já para dentro de um seminário para ensinar o seminário a ser pastor. Mas ele nunca foi pastor. Ele está ensinando a ser pastor. é como uma pessoa que sai de um curso de medicina vou fazer especialização residência em cirurgia. E o professor que vai orientá-lo nunca fez uma cirurgia. Gente que escreve livros sobre crescimento de igreja mas nunca plantou um pão de pregação. Mas é especialista. Estamos criando teóricos. e como os seminaristas espelham-se nos seus mestres eles saem de lá o que? Não, meu dom é dom de mestre. Eu não tenho dom de evangelista. É claro. Eu não vejo essa paixão no professor dele. Na década de 80 uma frase se tornou muito conhecida no Brasil. E a frase era esta. ovelha gera ovelha pastor não gera ovelha. A frase é de efeito parcialmente verdadeira porém totalmente falsa. É verdade que ovelha gera ovelha isso é verdade mas não é verdade que pastor não gera ovelha. não é verdade que pastor não é um ganhador de almas. Não é verdade que pastor não é um evangelista. Então Paulo está desmistificando essa ideia aqui. Ele é um mestre que fala publicamente de casa em casa e ele testifica tanto para judeus quanto para gregos o arrependimento e a fé. Ele leva as pessoas à conversão. Ele é um ganhador de almas mas notem comigo o versículo 27 porque ele diz o seguinte porque jamais deixei de vos anunciar todo o designio de Deus e aqui deixa eu tirar uma casquinha aqui chamar um pouquinho a sardinha para abraço ou abraço para sardinha para recomendar aos meus amados o que eu considero o estilo mais importante pregar que é a pregação expositiva. vocês sabem que há três estilos básicos de pregação pregação tópica pregação textual e pregação expositiva o sermão tópico é o que você vai para o texto e tira do texto o seu tema e você passeia para o resto todo da Bíblia buscando os seus argumentos é o chamado sermão nariz de cera dependendo da criatividade você vai onde você quiser por isso que Radon Robson que foi a maior autoridade homilética falecido recentemente lá do Gordon Massachusetts diz que um pregador deveria pregar um sermão tópico a cada dez anos terminar de pregar pedir perdão para Deus o sermão textual é quando você pega no máximo três versículos às vezes dois às vezes um e você tira o do contexto e o examina tirando ali seu tema e seus argumentos por exemplo imagine que você esteja pregando sobre música na igreja foi convidado lá para dar uma palestra sobre música você vai lá para o Salmo 40 versículo 3 o que está escrito lá e me pôs nos lábios um novo cântico um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão essas coisas temerão confiarão no Senhor aqui eu não estou preocupado com o Salmo 40 eu não vou examinar o Salmo 40 todo eu não vou entrar no contexto do Salmo 40 eu vou tirar esse versículo e vou me deter unicamente nesse versículo isso é um sermão textual e aí eu falo da excelência da música é o meu tema a origem da música e me pôs nos lábios já vem de cima um novo cântico a natureza da música um hino de louvor ao nosso Deus o propósito da música ela vem de Deus e volta para Deus ela não é para entreter muitos nessas coisas deverão confiar no Senhor o resultado da música eu tratei no único versículo de quatro divisões a origem da música a natureza da música o propósito da música o resultado da música isso é um sermão o que? textual porém o sermão expositivo eu vou para o texto seja um capítulo seja um parágrafo seja uma perícope e vou examinar esse texto à luz do seu contexto gramático histórico e a primeira pergunta que eu vou fazer é essa o que é que estava na mente do autor sagrado quando ele escreveu esse texto? qual é a grande ideia desse texto? a grande ideia desse texto é o tema os argumentos são o tema desenvolvido enquanto o tema é o sermão resumido para eu pregar todo o conselho de Deus eu preciso pregar expositivamente para não correr o risco de ser um pastor que só prega os assuntos mais palatáveis mais agradáveis de ouvir porque é bom pregar aqueles assuntos gostosos de ouvir na graça de Deus o amor de Deus a bondade de Deus a fidelidade de Deus as promessas de Deus e o que é que eu faço com Romanos 1? a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens pula esse texto não é a palavra de Deus então você não pode ser um pregador que recebe a Bíblia como um menino recebe uma caixa de bombons surtidos da garoto só pega os bons bons que ele mais gosta prega a palavra e toda a palavra é o compromisso do pregador com a palavra mas vamos ao quarto compromisso do pregador está aí no versículo 24 confira comigo em nada considera a vida preciosa para mim mesmo contanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus eu destaco três coisas aqui primeiro vocação ministério que recebi do Senhor Jesus chamado John Mackay presidente Princeton disse certa feita o seguinte que distribuição de vocação é mais importante que distribuição de riquezas no inglês tem uma frase muito conhecida the right man in the right place o homem certo no lugar certo é a convicção do chamado que dá para você estrutura na hora que uma crise chega que a luta chega você não é um voluntário você é alguém que foi chamado e o que é chamado são algemas invisíveis nas palavras do profeta Jeremias é como um fogo no coração você não consegue desistir como Paulo não fui desobediente a visão celestial que tem muita gente irmãos que não entendeu vocação por exemplo a pessoa diz olha rapaz eu queria ser médico eu fiz vestibular várias vezes agora é Enem fiz Enem nunca pegava nota então não deu certo aí eu já que o humano não deu certo vou partir para as exatas vou fazer prova para engenharia também não deu certo eu acho que o negócio não é nem engenharia nem nenhuma eu vou fazer direito também não conseguiu passar eu acho que eu vou parar de estudar vou tentar fazer abrir uma loja também fechou o comércio faliu a loja foi para lá foi para cá todas as portas estavam fechadas é claro gente descobri a coisa é claro é porque Deus está me chamando para o ministério não isso não é vocação não isso é frustração vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta é o chamado de Deus para o ministério você entende a sublimidade do chamado irmãos o que tem de pastor hoje que o sonho da vida dele é ser o vereador da cidade não está escrito o cara acha que é o é o sonho da vida dele esponja dizia para os seus alunos assim meus filhos se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo não rebaixem de posto vocês já são embaixadores do rei dos reis do senhor dos senhores vocação sublime e chamada segunda coisa está aí no versículo 24 é abnegação em nada considero a vida preciosa para mim mesmo quem tem a visão romântica de que o ministério é uma coisa linda maravilhosa de palco de helofotes e tal de badalação para lá e para cá entra não entra não é uma arena de trabalho de sacrifício às vezes de lágrimas de noites indormidas de madrugadas insônios eu não estou dizendo que o ministério não tem suas alegrias e eu acho que as alegrias são muito maiores que as dores privilégio é muito maior que o peso mas não não pense que ministério é um parque de diversões é um jardim grinaldade de flores é uma bolha onde você está blindado dos problemas da vida não, não é mas a terceira coisa nesse versículo 3, 24 aí primeiro é evocação segunda abnegação terceira paixão para testemunhar o evangelho da graça de Deus o dia que esse brilho nos olhos acabar o dia que a paixão morrer acabou o ministério há poucos dias um pastor me ligou disse assim Hernandes a única coisa que eu me tornei foi num fabricante de sermão e nada mais meu coração está seco não mexe mais comigo irmãos há um grande risco de se acostumar com o sagrado de achar que as coisas espirituais funcionam automaticamente como os filhos de Eli quando sofreram uma derrota amarga nas mãos dos filisteus o problema é a arca a arca não está aqui vamos pegar a arca fizer dar com o amuleto e morreram mais 30 mil homens e os filhos de Eli morreram e Eli morreu e a nora dele morreu porque o ministério estava no piloto automático você sabe que o fogo ou propaga ou apaga e é necessário manter o fogo aceso e ele não pode apagar e essa chama precisa arder essa paixão precisa arder o brilho nos olhos precisa ter e quando você faz o que ama você tem o privilégio irmãos de não trabalhar não é peso não é é alegria é prazer é deleite é entusiasmo é preciso reavivar a chama do ministério no nosso coração mas vamos ao quinto compromisso do líder olha comigo versos 28 a 30 já falou atendei por vós agora ele diz atendei por todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue também me permitam uma pergunta diagnóstica quem é pastor levanta a mão só pra eu saber os pastores presentes ok obrigado perguntinha você tem alguma ovelha lá no rebanho indócio escoiceio pastor tem se você não tiver nenhuma a gente faz algumas transferências sem nenhum problema quando o Paulo diz assim atendei por todo rebanho sabe o que ele está dizendo tem ovelha irmão que dá vontade de você ficar fazendo cafuné dócil meiga essa semana eu fui convidar para jantar na casa de uma ovelha muito querida e eu falei rapaz fizeram um banquete tão lindo falei olha ovelhas assim não é difícil de amar é natural amar mas tem ovelha que esperta o pastor há poucos dias sou de alguém que está fazendo transição pastoral eu perguntei para um colega assim você não vai para lá não vou nada tem ovelha que morde o pastor então se você não tomar cuidado você faz dez visitas para uma família no ano não faz nenhuma visita para outra família aí você é pastor da igreja mas você só pastorei um grupozinho da igreja atendei por todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui o bispo sabe o que significa isso irmãos ou o Espírito Santo se põe lá você está no lugar errado não faça política de bastidor para ficar ou para sair não há nada mais triste do que política eclesiástica tomar decisões no subterrâneo debaixo das cortinas de já tomar a decisão breve e depois ainda tem a coragem de chegar mas vamos orar por esta causa não a decisão foi tomada lá está orando só para inglês ver quando você sabe que o Espírito Santo quem botou você nesse lugar você não vai recuar diante dos desafios o Espírito Santo vos constitui o bispo para pastorear o rebanho e pastorear é ensinar é cuidar é proteger é advertir é consolar é carregar no colo é disciplinar tudo isso a igreja não é sua nem minha a igreja é a igreja de Deus a igreja é de Cristo a igreja tem dono porque nós estamos vivendo um fenômeno hoje muito esquisito no Brasil não é verdade eu já tenho ciência irmãos de gente que vendeu a igreja porteira fechada sabe o que é vender a igreja porteira fechada com o tempo e com os membros dentro e com a promessa de que tem tanto por mês de dízimo está virando empresa negócio até tem uma frase pequenas igrejas grandes negócios é um pastor que vocês conhecem lá de Campinas é um já na fase outonal do ministério um homem de Deus pastor Aguiar Bavassouras e eu um dia fui visitá-lo e junto comigo estava um pastor nazareno começando o ministério e o pastor Aguiar foi me mostrar uma igreja que ele estava construindo um templo e eu estou sentado do lado dele eu dirijo no carro e o pastor jovem atrás e o pastor jovem muito empolgado falando a minha igreja que é a minha igreja minha igreja minha igreja minha igreja minha igreja minha igreja e o pastor calado e eu calado lá também lá pelas tantas o Aguiar estendeu a mão assim falei vem coisa aí bota a mão aqui meu filho na minha mão a hora que o pastor botou a mão na mão dele passou bem a mão assim falou ô meu filho eu não estou vendo marca de cravo aqui na sua mão você fala mais nada o dono da igreja tem marca de cravo nas suas mãos você não está cuidando do que é seu é alheio é de senhor jesus na verdade nós somos copastores o pastor do rebanho é jesus quem está edificando a igreja não é você nem eu é jesus e essa igreja tem tanto valor que o senhor a comprou com preço de sangue sangue do seu filho bom agora dê uma olhadinha comigo por gentileza nos versos 29 e 30 porque tem outra lição importante aí no pastoreio veja aí eu sei que depois de 29 da minha partida entre vós se você puder grife entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho eu pergunto a vocês o lobo está dentro ou está fora aqui está onde vocês leram direitinho onde está o lobo aí está fora ele está querendo entrar ele está querendo entrar quem impede o lobo de entrar dentro do rebanho pastor o líder quem gosta de ovelha pastor e lobo pastor para apacentar lobo para destruir mas quais são os dentes do lobo as falsas doutrinas os falsos ensinos o que que Paulo está nos ensinando aqui meus irmãos nós pastores precisamos ser extremamente zelosos e cuidadosos para convidar alguém para estar no público da igreja Deus nos confiou essas ovelhas hoje tem uma coisa muito esquisita acontecendo eu já às vezes eu tomo o cara susto eu soube o Hernandes me ajuda e arranja umas agendas para mim meu filho como esse negócio arrumar agenda como assim abre uma porta para mim meu filho o que é isso e as pessoas que vem dizendo que são de Deus tal dia estou passando a sua situação não quer que eu pregue lá não não faz isso não se autoconvidar nunca bem não um dia eu estou em Vitória era um domingo de manhã entrou uma senhora muito garbosa com um pequeno grupo acompanhando e tal eu não sei como viu pastor Joel eu não sei como essa mulher conseguiu mandar um bilhete para mim lá no púlpito um bilhete a hora que eu peguei o bilhete estava escrito assim o Espírito Santo me mandou aqui hoje eu queria que o senhor me desse a palavra porque eu tenho uma palavra de Deus para a igreja hoje eu peguei o bilhete li o bilhete dobrei o bilhete botando o bolso terminei de pregar impetrei a benção fui lá para a porta da igreja para abraçar o povo essa mulher bufando com muita raiva botou o dedo no meu nariz e disse assim o senhor impediu que o Espírito Santo falasse a igreja hoje e eu respondi no mesmo tom o Espírito Santo falou a senhora que não ouviu eu preguei a palavra aqui hoje eu não sei quem é a senhora eu não sei de onde a senhora vem eu não sei no que a senhora crê e pela sua petulança eu não daria mesmo essa mulher fez um estrago em várias igrejas na grande vitória um estrago os lobos querem entrar e os lobos se disfarçam em peles de ovelhas precisamos ser criteriosos agora olha o verso 30 por favor o que está escrito aí e que dentre vós mesmos grife dentre vós se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles agora o lobo está onde? está dentro ou está fora? agora está dentro enrustido buscando uma ocasião oportuna para se manifestar e vão fazer o que? arrastar os discípulos para quem? para onde? para eles mesmos provocando divisões cisões partidos disputas porque eles nunca foram pastores eles se sentem donos das ovelhas cabe a nós não só pastorear mas cabe a nós também proteger as ovelhas de Cristo vamos ao penúltimo assunto que eu quero tratar com a relação do líder agora com dinheiro dinheiro não é problema é solução não é? então vamos dar uma olhadinha olha o que que Paulo escreve aí por favor versículos 33 a 36 de ninguém cobissei prata nem ouro nem vestes vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo eu vou mostrar em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as próprias palavras do Senhor Jesus mais bem-aventurado é dar que receber tem gente que diz assim ah isso aí é isso aí está vendo aí ó pastor não deveria receber salário pastor não deveria ser sustentado pela igreja pastor devia ter a sua profissão o seu trabalho e para ser pastor e ainda dá mais uma ofertinha o ponto é o seguinte é desse assunto que Paulo está tratando Paulo está tratando de salário pastoral aqui e a resposta é um sonoro não não se você quer saber o que Paulo ensina sobre salário pastoral você vai lá para 1 Coríntios 9 lá ele trata do assunto e lá ele diz que assim como lá no passado os sacerdotes eram sustentados por primícias aqui também na nova aliança nós deveríamos entender que quem vive no ministério está no ministério deve viver no ministério o que Paulo está dizendo é que quando as igrejas não pagavam o salário dele ele não deixava de ser pastor ele ia fazer tendas mas no momento em que as igrejas entendiam que deviam sustentá-lo no ministério ele largava de fazer tendas em outras palavras o pastor não pode ser regido por salário por dinheiro não é uma profissão quem paga mais leva vocês certamente conhecem como eu conheço aquele tipo de pastor que chega para uma igreja meus irmãos eu estou tão feliz o Espírito Santo me mandou para cá estamos animados nós vamos para frente seis meses depois eu recebo um convite de uma igreja bem maior que paga o dobro do salário eu chego meus irmãos eu sinto que o Espírito Santo está me levando adiante eu não tenho nenhum problema se um pastor que está em uma igreja A recebe um convite da igreja B e que a igreja B possa lhe pagar o dobro que eu ganhava na igreja A eu não tenho problema com isso o problema é a motivação se o motivo de sair da igreja A para a igreja B é porque paga o dobro aí ele tem preço me perdoem de dar dois exemplos pessoais para ilustrar isso uma das nossas melhores vou me dizer melhores eu não vou falar essa palavra maiores numericamente falando igrejas no Brasil numa bela capital numa fase de transição pastoral me convidou para pregar quando eu terminei de pregar os presbíteros os líderes da igreja me chamaram para uma reunião e me falaram o seguinte olha nós não sabemos quanto o senhor ganha mas nós podemos lhe pagar o dobro precisamos que o senhor venha ser o nosso pastor eu agradeci aqueles irmãos e disse para eles olha me sinto lisonjeado lisonjeado pelo convite mas eu não posso vir por duas razões primeiro se eu vier porque vocês me pagam o dobro eu estou dizendo que eu tenho preço eu estou na vitrine quem paga mais leva segundo eu amo a igreja que eu estou tem compromisso com a igreja que eu estou e eu vou permanecer na igreja que eu estou ganha na metade que vocês me oferecem agradeço o convite mas não venham quando eu estava terminando meu curso lá nos Estados Unidos 2001 recebi um convite de uma igreja que me pagava na época quatro vezes o que eu ganhava e a minha resposta foi a mesma alguém me disse você é maluco não aceitou um convite desse fica cinco anos resolve a sua vida financeira depois você volta o ponto é qual o seu preço quanto você vale quanto vale o seu ministério é nesse sentido que Paulo diz eu não cubicei nem prato nem ouro eu não sou pastor porque aquilo que eu vou receber e se a torneira fechar e se não tiver salário acabou a vocação agora esse é o primeiro esse é o lado da questão vamos para o outro lado agora há igrejas irmãos que podendo sustentar dignamente o pastor pagam um salário de fome para o pastor isso é pecado é pecado exemplo disso a igreja de Corinto a igreja de Corinto era uma igreja rica Paulo ficou lá um ano e meio e a igreja não pagou o salário dele e quando esteve lá não cobrou também mas quando Paulo saiu de Corinto e foi para Éfeso aí Paulo pegou a igreja de Morra Baixo desculpa na expressão e aí ele falou sério sério eu quero levar você para lá abre sua Bíblia comigo por gentileza em 2 Coríntios 11 2 Coríntios 11 olha o que Paulo vai dizer para essa igreja se eu fosse membro da igreja eu ficaria com muita vergonha versículo 8 ele diz assim 11 e 8 despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir uai Paulo quer dizer que enquanto você era nosso pastor quem pagou seu salário para ser nosso pastor foram outras igrejas foram vocês não me pagaram versículo 9 e estando entre vós ao passar privações Paulo você era nosso pastor e passou privações passei tinha dia que dava vontade de ir no McDonald's comer um lanche não tinha dinheiro não me fiz pesada ninguém pois os irmãos quando vieram da Macedônia os irmãos da Macedônia eram ricos ou pobres pobres supriram o que me faltava quer dizer Paulo que os pobres da Macedônia é que supriram o que faltava você que estava passando a privação quando era nosso pastor é vocês não me pagaram olha o que vai dizer para a igreja no capítulo 12 versículo 13 porque em que tendes vós sido inferiores as demais igrejas olha que nota lanterna coríntese lanterna nota mais baixa de avaliação de todas as igrejas porque em que tendes vós sido inferiores as demais igrejas senão neste fato de não vos ter sido pesado perdoai-me essa injustiça sabe o que ele está dizendo trocando em miúdos igreja de Corinto vocês foram a lanterna das igrejas a nota mais baixa das igrejas nesse quesito eu não fui pesado para vocês vocês não pagaram o meu salário perdoe-me essa injustiça eu devia ter cobrado então são dois lados o pastor não deve ser pastor por causa de dinheiro e a igreja tendo condições de pagar um salário justo e digno o pastor deve fazê-lo vamos ao último ponto para encerrar versículos voltando lá para Atos 20 versículos 36 a 38 agora é a relação do pastor com a afetividade ele diz assim tendo dito essas coisas e olhando-se e orou com todos eles então o grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo beijava entristecido especialmente pela palavra que lhes dissera que não mais veniu o seu rosto e acompanharam no teu navio meus irmãos aqui tem um ponto vital quem já ouviu falar no nome do pastor Enéas Tonini quem conheceu pessoalmente ouviu falar pelo menos dele Enéas Tonini pouca gente só as cabecinhas brancas você também né Barão você está um menino ainda mas escutou também Enéas Tonini viajando pelo Brasil na década de 60 70 disse que o pecado que mais encontrou na igreja brasileira o pecado da mágoa e mágoa entre a liderança há pessoas que na igreja são uma benção mas tendo uma posição de liderança quando se reúne ao redor de uma mesa numa salinha menor se sentem patrão do pastor dono do pastor e o pastor fica num capresto eu conheço alguns líderes que dizem o senhor está de passagem aqui nós somos daqui então o senhor trata de seguir dentro da nossa cartilha porque senão o senhor está fora eu sei que na Lagoinha isso não acontece mas tem muitas igrejas por aí que acontecem as coisas eu estava pregando num congresso lá em Água de Lindóia era de pastores e aí depois do meu sermão eu fiz uma pergunta para os pastores porque Paulo ficou lá em Éfeso não chegou conviver com esses irmãos três anos passou três anos não chegou hoje elegeu presbítero e agora esses homens estão se abraçando e se beijando numa despedida muito emotiva e emocionada numa praia em lugar público aí eu perguntei a esses meus pastores qual foi a última vez que você beijou os seus presbíteros um silêncio sepulcral na sala aí levantou um espertão um espertalhão lá no final ô pastor beijar ou não beijei não mas vão estar morder eu tive muitas vezes irmãos a igreja é lugar de afetividade de abraço de afeto de doçura tem hora que um ovelha precisa mais de um abraço do que de um sermão há pouco tempo eu estava em Vitória e uma mulher me disse assim na porta da igreja falou pastor o senhor sabe por que que eu valorizo tanto o seu abraço aqui no final do culto eu falei não filha por que ela me respondeu porque é o único abraço que eu recebo na semana um dia uma ovelha me ligou e disse assim pastor eu estou ligando para o senhor porque está muito longe para eu ir tem uma igreja aqui do lado da minha casa eu estou ligando para dizer que eu vou ficar aqui fica melhor para mim eu disse assim ô filha só tem um problema você é tão querida aqui você é tão amada aqui você é tão importante aqui que nós não podemos vender seu passe você é muito importante para essa igreja a mulher começou a chorar do outro lado da linha e disse assim para mim pastor eu não estou querendo ir para outra igreja é coisa nenhuma eu só estava precisando escutar isso do senhor hoje ovelha é um animalzinho sensível entendeu você fala é filho está mesmo está difícil fica em mim vai ser melhor você está vendo eu não tenho valor mesmo não entendeu seja amável seja doce pastor é aquele que uma criança corre para os braços dele se enrosca nas pernas dele pastor é aquele que se mistura com o povo a cadeira dele de sentar não é diferente das demais ele é gente como gente comum mas que Deus levantou para pastorear a igreja de Deus Deus abençoe vocês vocês sejam líderes segundo o coração de Deus muito obrigado a igreja de Deus a igreja de Deus Legenda Adriana Zanotto